Fala galera, não já não me lembro nada, beleza? Suquete de mim, mas aqui é o ninjinha rosa. Vamo no ponto G2? Ai, cê sabe onde fica o ponto G aqui. Bora matar a ti! Bora matar! Sem ponto G. Nham! É, eu só peguei a arma caroço até o momento. Opa, impacta legal. Deixa eu ver... Vou colocar no lugar de invisibility. Ah, eu peguei invisibility, mas tô mantendo. Ah, invisibility é coisa de bundão, véi. É invisibility? Pô, véi, pega aí o queixão. Muito triste isso. Ai, ai. Tem um aqui, tem um aqui. Morri. Morreu? Ah, mentira. É que eu não tô muito confiante. Nossa, eu tô com uma arma. Pera aí, tem ninjinha. Não tô, mano. Os caras tão jogando tudo em mim. Vou morrer. Morri? Tão de calhão que ele é. Eu também tô quase morrendo, ti. Vai pro lugar pra eu te levantar, ti. Eu tô indo. Eu tava levando bala. Tava levando bota. Nossa, tá cheio de inimigo aqui, mano. Putz, que área boa que vocês vieram aí. É. Você quer vim aqui, ó, comigo? Vem comigo. Vai, vai. Segue meu espírito. Ai, eu vou seguir a caldo de luz. Vamos lá. Não, mano. É só pra me reviver, porra. Ha, ha. Pula. Acabou pros caras, ti. Acabou? Acabou. Peguei uma metralhadora aqui, mano. Nice lead, nice lead, ti. Nossa, eu dei muito dano nesse cara. Man. Man. Ti, eu... Ti, você já tá na loucura? Pô, eu tô no meio dos monos aqui, ti. Tá indo. Meu Deus, meu titi. Dei duas assistências. Ai, ai, ai. Tô quase morrendo. Fuck. Eu tô arrebentando, velho, ti. Boa, ti. Arrebota. Arrebota. Arrebota, pai. Arrebota. Arrebenta. 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 Oh. Peraí, tem gente aqui, mano. Mano, vamos embora. Tá destruindo uma agulha aqui. Vamos. Vamos junto com o nosso brother. Peraí, vou dar um... Blau. Matei ti. Uh. Nice. Ganhei uma assistentazinha aqui também. Tem mais um aqui em cima. Bora pra onde? Ah, aqui. Não. Damn. É, aqui tá apodrecendo a cidade já. É, vem aqui onde eu tô que a cidade aqui ainda tá... Tá madura, mas não tá apodrecendo não. Uh. Uh. O que tem? Peguei um ram, picanhão. Cego. Mano. Olha, eu não sei quantas armas eu já fundi aqui. A minha deve tá bem forte. Tá bem fundida. Tá bem fundida. Eu vou pra cá. Uh. 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 Eu já matei. Tô muito poderoso, caralho. Nice. Cara, que gostoso fundi. Ó, vem aqui ó. Cadê tu? Eu marquei. Ah, tô indo, tô indo, tô indo. Você tá usando a estripadora, não tá? É... Sim. Nice. Man. Vamos pro telhado. Vem comigo ó. Aqui ó, cara. Boa, boa, boa. Continua, continua. Matei ti. Uh. Nice. Ai, cura. Aqui em cima. Eu morri ti. Não. Não. Eu morri também. Você morreu também ti? Sim. Amiguinho, levanta a casa e tu morre amiguinho. Do not kill yourself man. Aqui ó, apoio de restauração tá aqui amiguinho. Ele tá 2x1 mano. Ele não ganha. Matou? 2x1. Rai. Chegou mais um. Chegou mais um. Uh, vai rodar. Mano, pera, pera. Que capaz que ele não rode hein mano. Olha. O que é isso? Olha que o bicho tá violento. Ele vazou. Ele simplesmente sumiu. Eu tenho atrás dele aqui. Boa dia. Vamos atrás. Ai, understood. The supply crate event is ending. Ah. Os homens de furtos seguindo os caras. Ah, caralho. Os espíritos tem lixo. Ah, saia, papai. Me levanta, papainzinho. Me levanta, por favor. Ah, ai, ai. Ele tá falando pra gente ir ali. Ser revivido. Nione. Aqui, ó. Rore. Cadê? Você que tem que ver o lugar que tá aberto aí. Ah, tá. Ele reviveu você? Cuidado. Ai, Jesus. Porra. Caralho. Caralho. Corre, tio. Mano, e parei de bala. Vai, vai. Ah, não. Ah, não. Mas calma, calma. Quase lá, quase lá. Quase lá. Chegamos lá, tio. Ae. O cara matou seis. Você matou dois. Eu matei dois. Eu dei duas assistências, olha. Um dia, quem sabe. Posso virar a bola? Peguei mina. 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 Do nada, cara. Ah, não. Vou trocar muralha por cura, velho. Ah, muralha é uma coisa... Mano, não sei, velho. Sei porque existe muralha nesse jogo. De repente, as pessoas que sabem o que estão fazendo, devem fazer melhor uso, né? É, faz mais gente isso, sem dúvida. Choque? Não, choque não é legal. Eu queria aquele pulo que eu tava. Impacto? Não é isso, é o choque. Não, não, é impacto. Ah, tá. Trocar slime que eu tô vendo que eu vou fazer cagada agora. Estripadora? Hum, interessante. Vou trocar, troquei. Tô começando a entender o jogo, tio. Daqui a pouco você não vai ter limites, velho. Vai ser muito entendimento de jogo. Pura gameplay. Pura gameplay, mano. Os caras não vão nem sentir você na tela. Eu vou ser um com o jogo. Vai sim. Jogar de VR. Tem gente ali, ó. Gente, eu tô com uma darminha bem bosta, tá? Ai, gente, eu também tô num ponto comigo. A mina eu faço como? Eu jogo embaixo dos caras? É o quê? A mina? Ou eu tento jogar em cima deles? Joga. Não, joga mais ou menos na região geral do cara. Ela segue. Ah, entendi. Pode crer. Fechou-lhes. Ah, é. Tem mais uma mina aqui, T. Segurar com a sua e fazer um upgrade. Fazer uma super mina. Nossa, vai virar uma mina de pau. Pera aí, cadê? Vai virar um anjo. Vai virar um anjo. Vai virar um anjo. Vai virar um pudim. Um pudim? Pudinzinho. Entendi. Foi nada. Por que viraria um pudim? Porque tem coisa mais gostosa. Cara, até tem. Dois pudim? Cara, por que não três pudim? Você quer vir vindo? Quer vir vindo aqui? Os caras estão aqui em cima, eu acho. A mão! Tem dois! Tô aqui, T. Mano, eu quase morri, T. Eu tomo a bola. Eu virei uma bola. Eu me curei. Foda-se, tchau. Tô vazando. Tem um cara aí embaixo. Tem um cara aí embaixo. Ali ainda. Tá ali, tá ali. Vamos correr. Corre atrás dele, T. Corre atrás dele, T. Corre. Corre. Easy kill. Batei um. Ô, boy. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Eu vi, eu vi. Ah! Cuidado, T. Tem um cara aí. Batei mais um, morreu! Nice! Tem mais um aqui, T. Aí, T. Aí, T. Come com ele, come. Mama, mama! Mama! Mama, come! Morri. Jogamos em cima. Mama, come! Mama, come! Mama, come! Mama, come! Mama, come! Mama, come! Ae, matou dois, T. Impactado! Ficou em 10, pô! Tamo chegando lá, pô. Tamo chegando lá. Tamo até matando, veja só você. Melhorando. E... Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem curtiu, não deixa de dar aquele seu like, que ajuda demais. E compartilhar nas redes sociais. Certo? É isso aí. E se você não é inscrito aqui no canal da Ubisoft Brasil ainda, inscreva-se. E nós se vemos na próxima. Um beijo. E tchau. Um abraço, até a próxima e... Tchau!